Aqui a gente tem a estrutura geral de um vírus, tá? Não vou me atentar aqui com tantos detalhes em relação a isso, até porque a gente não está entrando aqui numa aula de biologia, de célula, não é esse o ponto, mas que a gente entenda os conceitos químicos que estão envolvidos, tá? O vírus, basicamente, ele é formado do quê? De material genético, né, que pode ser DNA ou RNA, e o capsídeo, né? Esse capsídeo é constituído de proteínas. Então, se vocês observarem aqui, né, esses capsídeos aqui é o que protege, né, é basicamente esse material genético aqui do vírus. Existem duas classificações de vírus. Existe o vírus que nós chamamos de não envelopado e o vírus é envelopado. Qual que é a diferença entre eles? Um vírus envelopado, ele apresenta uma camada, um envelope, ok? E esse envelope, ele é constituído, basicamente, de algumas proteínas e de lipídio. O lipídio, né, os lipídios são a constituição principal desse envelope. E o que são lipídios, né? Os lipídios, na realidade, entram aí numa classificação, a gente pode, várias funções orgânicas se encaixam aqui nos lipídios, mas basicamente são moléculas, né, com propriedade aí apolares, moléculas que têm baixa afinidade com a água, gorduras, né, como se nós tivéssemos uma camada aqui de gordura que reveste esse vírus, tá? E aí o que que acontece na realidade? O etanol, né, ou melhor, o coronavírus, ele entra na classificação de um vírus envelopado. Então, a função dos agentes de asepsia é destruir essa camada de lipídios. E com isso, o vírus fica mais vulnerável, né, e a gente consegue aqui concluir essa asepsia ou a desinfecção, falando no caso de superfícies. Então, só até esse momento, o que que a gente pode concluir até aqui? Se o coronavírus é um vírus que tem essa propriedade, né, que tem esse envelope, e esse envelope é formado de gordura, de uma camada de lipídios, então, para fazer a asepsia, eu preciso de uma substância química capaz de remover essa camada de lipídios, né, capaz de interagir com essa camada de lipídios. Então, aqui a gente já começa a entrar um pouco na parte química da coisa, né, que é o nosso objetivo aqui, não é tanto discutir a parte microbiológica, enfim, mas é que a gente entenda quimicamente como que essa asepsia é feita, tá? Então, eu preciso de um agente químico capaz de destruir essa camada de gorduras. Então, eu preciso de moléculas que tenham afinidade com gordura. Esse acaba sendo o ponto aqui para a gente estudar, tá? Então, vamos dar uma analisada, né? Qual é a função do etanol? Por que que a gente fala em álcool, né? Por que que as pessoas estão usando álcool gel? Qual a função do álcool? O que que ele faz para estar destruindo o vírus, né? Então, o álcool, na realidade, vou até voltar aqui nos slides anteriores para vocês, como ele apresenta essa região aqui apolar, ele tem a propriedade de interagir com gorduras, né? O fato do etanol ser uma molécula pequena, né, ser um álcool de uma cadeia carbônica relativamente pequena, tem só dois carbonos na estrutura, permite com que ele se solubilize bem em fases aquosas, que são fases polares, e também em fase orgânica, né? E isso vai fazer com que ele interaja com essa camada de lipídios, dissolvendo esse envelope que reveste o vírus. Então, todo esse envelope é formado de gordura. E a função do etanol é dissolver, interagir com esses lipídios e vai promover a dissolução, tá?